Amigos, voltei aí, ó, já montei já os dois, já, entendeu? Eu rolei aqui uma cordinha, né, pra fixar melhor, entendeu? Pra na hora que secar eu soltar, tá? Já coloquei, passei o silicone direitinho, entendeu? Fica um pouco cagado, mas depois você tira isso aqui, não tem problema não. O importante é o serviço e não vazar, entendeu? Aqui em cima aqui, ó, tá com pouquinho de silicone, mas aqui sai também, ó, tá? E esse plástico que eu vou retirar quando tirar essa cordinha. Aí eu vou mostrar pra vocês como ficou já instalado, tá? Um é aqui, ó, usei foi essa pistola aqui, com esse guepar, me falaram que isso aqui é muito bom. Então, foi eu que fui indicado a usar, entendeu? A tinta que eu usei também, ó. Eu tinha usado uma, aí acabou, aí comprei essa daqui e completei, entendeu? E o outro aqui também pronto, ó. Entendeu? Esse aqui não deu tanto trabalho igual aquele pra tirar. Aquele lá, deu muito trabalho, entendeu? Porque, é, eu não sei porquê, mas deu muito trabalho pra tirar. E esse aqui eu esquentei e soltou direitinho, entendeu? Esse aqui não ficou cola nenhuma agarrada. Eu fui, só dei uma olhada de novo, passei a cola e encaixei e funcionou direitinho. E aí, depois, só limpar a lente aqui, que tá com uma sujeirinha de silicone, mas secou ele sai, tá? Depois, quando eu tiver montadinho, eu vou mostrar pra vocês, tá? O carro tá lá embaixo, lá, todo desmontado. Pra vocês verem que é do carro mesmo, entendeu? Pra não ter problema, falar que não é. Olha lá. Tá? Tudo desmontado lá. Aí, depois, eu venho com o término do vídeo, já com ele no lugar, tá? Um abraço aí, tá? E depois eu mostro pra vocês com ele no lugar. Venho aí, mais uma vez aí, ó. Mostrar pra vocês agora o término da instalação, entendeu? Do máscara negra e do verniz vitral que eu fiz na seta. Mostrando pra vocês aí. Terminei de montar agora, ó. Foco ficou direitinho. A lente, muito de qualidade, muito boa. Eu comprei próximo aqui em Caxias mesmo, entendeu? É, próximo aqui. Outro, aqui próximo, aqui em Nova Iguaçu. Não sei se vocês conhecem aí, entendeu? Fiz a compra lá na rua, muito conhecida lá. Onde tem muita casa de peça. Corri o preço lá, encontrei o preço legal. E coloquei. Eu mesmo fiz a troca. Olha aqui, mostrar pra vocês aqui, ó. Colhei com silicone mesmo. Próprio pra box, entendeu? Depois eu vou raspar essa sujeirinha aqui, ó. Mas colou muito bem, entendeu? Eu deixei algumas horas secando. Pra não ter problema, tá? Deixei algumas horas secando. Passando a mão aqui, que aqui em cima tá sujo. Pôndo aqui, ó. Tá? Mas, ó. Ficou muito bem colocado. Material de boa qualidade. Mostrando pra vocês aí, ó. Fiz o verniz vitral. O verniz vitral eu fiz com pincel mesmo, tá? Com pincel mesmo. Tranquilo? Se vocês gostando aí do meu vídeo aí, dá um like lá, dá um joinha. Se inscreva no meu canal, entendeu? E não esquece de assinar lá o sininho de notificações. Valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. E não esquece de assinar lá o sininho.